Olá, meu nome é Dione Souza, sou graduada em Redes de Computadores pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Faço mestrado em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional na Universidade Cândido Mendes e gostaria de dar as boas-vindas à disciplina Mídias para Educação à Distância. Aqui, tratamos da importância e da aplicabilidade das mídias na educação à distância. Com certeza, você já fez uso de várias mídias que auxiliaram no seu aprendizado, mas já parou para pensar qual delas desperta mais o seu interesse? Qual te ajuda mais a aprender? No planejamento de uma mídia, é importante considerar o objetivo didático que ela será capaz de ajudar a alcançar. Do mesmo modo, é importante saber como adequá-la ao tipo de curso e em que ela vai se inserir, as características da disciplina e ao perfil dos alunos. Dessa forma, você conseguirá incluir a mídia entre seus recursos pedagógicos, como uma ferramenta estratégica para o ensino e não como mera ilustração de conteúdos. Para ser aprovado nessa disciplina, você precisa alcançar 60% de aproveitamento. Os 100 pontos da disciplina estão distribuídos em várias atividades. Nas suas descrições, você verá o valor que atribuímos a cada uma delas. Aproveite ao máximo tempo, consulte sempre que necessário a agenda da semana e a atenção aos prazos para a realização das tarefas. Não fique com dúvidas, pois o tutor estará à sua disposição para ajudar no entendimento do conteúdo e das atividades. Desejo a você um excelente aprendizado e muito sucesso!